Nas tetinhas. Joga, joga, joga. Mamaram nas tetinhas, foi. Mamou na tetinha, mamaram nas tetas. Agora vão ter que devolver. Olha essa notícia aqui. A Paraíba tem 37 mil servidores públicos que receberam auxílio emergencial. Segundo a Controladoria Geral da União, o prejuízo para os cofres públicos chegam a quase 49 milhões. É questão de consciência. É questão de consciência. Tem essa reportagem aí, Cacau? E é em Dali. Em novo cruzamento de dados, a Controladoria Geral da União identificou mais de 10.500 servidores públicos aqui na Paraíba que estavam recebendo o auxílio emergencial sem ter o direito de ter acesso a esse benefício. Para explicar para a gente como é que se chegou a esse número, está aqui o Severino Queiroz. Ele é superintendente da Controladoria Geral da União aqui na Paraíba. Severino, mais de 10.500 servidores, eles não deveriam estar recebendo esse benefício. Afinal de contas, tem trabalhos e tudo mais. E, no entanto, estavam pegando esses 600 reais que poderiam estar indo para uma família que precisa. Isso. Trata-se do segundo cruzamento de dados, realizado em parceria com o Tribunal de Contas da Paraíba. Nesse novo cruzamento, como você já falou, mais de 10.500 novos servidores que receberam indevidamente o auxílio emergencial. Esse cruzamento foi feito a partir da folha de pagamento das prefeituras, câmaras e governos do Estado de maio de 2020, com a folha do auxílio de junho. Então, essas pessoas que foram detectadas agora, certamente, são recém-ingressos do serviço público. Caso contrário, teriam sido pegos no primeiro cruzamento. E essas pessoas serão notificadas a devolver por meio dos seus órgãos aqui inteira. A partir desse momento, quando esses órgãos são comunicados, o que acontece? A Polícia Federal também vai ser comunicada, também vai ser aberta uma investigação sobre cada um desses casos? Isso. As listas, do mesmo jeito que serão encaminhadas para as prefeituras, câmaras e governo do Estado, também serão encaminhadas para a Polícia Federal e o Ministério Público, que irão acompanhar todo o trabalho desenvolvido pela CGU em parceria, assim como o trabalho junto ao governo do Estado, as prefeituras e as câmaras. É um trabalho de parceria. Eles são nossos parceiros no sentido de orientar seus servidores a fazer as devoluções. E as pessoas que não devolverem podem vir, sim, a responder por ações penais futuras. João Tiago, para a Rede Tambaú de Comunicação. Obrigado, João. João, imagina você, deixa eu vir para essa daqui de José Marqui, imagina você responder um processo porque recebeu o auxílio emergencial, o auxílio que era destinado, que era reservado para pessoas que precisavam de verdade e que iam passar necessidade você sem precisar. Porque tem emprego fixo, funcionário público, recebia, botar a mão na consciência, devolve, devolve.